E aí seus zoados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hunt E rapaziada mano, hoje é dia de procurar as rodas das motos mano, isso mesmo Hoje de tarde mano, eu acabei de fazer essa trollagem aqui e mano, o Renato chegou, viu as motos dele assim E velho, ele não gostou nada, nada mesmo, ele até me pegaram, jogaram na piscina Essa piscina verde aqui mano, me jogaram dentro dessa piscina por tanta travessa que eles estavam E velho, se liga na armada que a gente fez na XJ aqui e na XT velho, não é montagem pra quem assistiu o último vídeo Dá pra ver que mano, não tem nada mesmo E a gente pegou essas rodas e escondeu elas pro Renato não achar, ele tem que procurar tudo nesse vídeo aqui E o Tiago, vem aqui Ti Oi, voltei Ti, tá preparado mano? Ó, eu vou falar pra você, eu fui passar por dentro da casa ali e eles não tá com o olhar muito bom não Não mano, eles estão bravos Faz o seguinte, chama eles aqui, me explica, fala que você está, é uma vingança aqui né É, não, já expliquei, eles sabem, eles vão na esportiva Então beleza Mas eles, tipo, é claro que não gostou 100%, quem ia gostar de arrancar as rodas na moto e deixar por isso mesmo, tá ligado? Só vou montar essas rodas se ele achar as quatro rodas Verdade Se não, não vou montar Então vamos falar pro Renato procurar as quatro rodas dele pra ele poder sair com a XT e com a XJ Mano, se não ele, se ele não achar as rodas, ele não vai sair, vai ficar do jeito que tá aqui ó Vai ficar assim nos cavaletes até ele conseguir achar as rodas Ok, o que que você tem a dizer ao ponto de me ajudar nessa trollagem? Ao ponto de te ajudar, quer dizer que você foi muito sem vergonha comigo Eu não te ajudei, você falou pro Renato que eu te ajudei, que eu tava sabendo Eu sei E eu não tava mano, foi mancado Não foi não Agora ele tá na maldade comigo mano Eu sei E eu vou ter que ajudar ele a fazer a trollagem com você Não vai não Não vai não Tem certeza? Tem Tá bom então Rezinho, chegou a grande hora, tá preparado? Vou procurar essas rodas Detalhe, eu só vou aceitar procurar essas rodas porque eu vou entrar na brincadeira Se eu entro na brincadeira, eu posso fazer uma outra brincadeira Você me dá a liberdade de fazer outra E eu vou me vingar Léo Vai se vingar, mas nada que envolva a minha física, né? Isso é, tatuagem você não tem muito amor por ela, né? Tem Mas enfim, ok Vou procurar essas rodas junto aqui com os meninos E aí a gente vê, beleza? Fechou? Mi, para de comer mano Você vai ajudar o Renato a procurar as rodas dele? Vai ajudar mano Ah, vai ajudar ele? Lógico E vai me ajudar? Eu não Por quê? Foi você que me ajudou? Não Foi você que me ajudou Como é que é? Quer a canepicina de novo? Obrigado É Ô, Mi, você vai ajudar ele ou eu vou ajudar ele? Mano Vou ajudar ele Ah, mano, você tá tudo de complô aí, ó Você e tudo É as frutas verdadeiras, né, mano? Ele tá falando uma tal de árvore de fruta madura e uma fruta podre E eu e o Thiago são umas frutas podres que... Eu tô me sentindo uma jaca podre Que fica trolando as pessoas e eles são as frutas do bem, tá ligado? As frutas boas, da árvore boa Mano, eu acho que foi uma trolagem justa Só que agora vamos partir procurar essas rodas Porque, velho, ele tá ansioso pra achar essas rodas Porque ele tá achando que vai achar Eu acho que não Só isso É isso? Achou a primeira roda Ainda pode dar três rodas aí Galera, já enchei Mano, acho que é a roda da frente da XT, se não me engano Tá, essa aqui É, vai lá, vai lá, amigo Um ponto pra você É A baseada, ele já achou a primeira roda, mano Mano, eu tava preparando a câmera, já achou uma Você não jogou dentro do... Ah... Eu vou dar uma dica pra você Ah... Na piscina, Léo? Uma dica pra você Ah, não Aí já passou da... Você vai ter que mergulhar Mentira, mano Não tem como eu mergulhar, velho Vou pegar doença nessa piscina aí Galera, ele falou que tem lá... Mano, mas dá pra ver o fundo ainda, Julé? Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Se eu fosse você, eu entrava pra ter certeza Eu não vou entrar aqui dentro, não Tá maluco? Entra! Ué, mas por que tá pesado isso aqui? Tá aqui dentro Ah, meu Deus do céu Tá tão fino Tá aqui Ah, tá só Mano Tá bem Eu já enferrujou toda a minha roda, mano Não enferrujou, não Ai, meu Deus, vai cair Não, mancada, ó Já deu duas mancadas Ai, meu Deus Aê Uh, quem tá feliz? Olha aqui, galera É, bom que ele já lavou, né? Nego, ele achou a roda mais difícil, mano Ele achou a roda mais difícil Se ele achou a mais difícil, as outras não tá tão difícil Não Mas e agora? Vamos seguir ele, vamos ver o que vai dar isso aí Não Rapaziada, ele achou a roda que tava na piscina, meu amigo Mas, claro Com uma dica dessa que eu dei Vamos lá que eles tão caçando as rodas, mano Ele não vai achar a roda, mano Ele não vai achar, mano Não vai, mano Uma outra tá dentro do camaro Será que ele vai olhar? Rê, eu vou te dar uma dica Não tá aqui fora Tá o quê? Tem uma roda Hã? Uma roda na parte da garagem da nossa casa Na parte da garagem? Aham Ixi, mano, vai ficar muito quente agora Ah, a maior parte da garagem aqui é o camaro Ah, a maior parte da garagem aqui é o camaro Ah, a maior parte da garagem aqui é o camaro Boquinho, vou falar uma coisa, você procurou em quais lugares? O único lugar que você não procurou? Eu procurei, eu só não procurei no seu quarto porque ele tava fechado Mas peraí, a chave do quarto do Léo abre a minha porta Rapaziada, mano, não é possível, mano, não é possível Três rodas já, velho, três rodas, eu acho que ele vai achar a quarta Porque ele pegou o farolete, mano Ele pegou o farolete Rapaziada, ele tá me procurando no quarto dele Eu vou trocar de um cara Onde você vai colocar essa roda? Ele tá subindo Não tá acontecendo nada aqui Não, pois é, meu mano Dá licencinho aí, Thiago Não tem nada aqui Não tem nada aqui não Não tem Ah, eu não acredito que você fez isso, meu Cês foi no meu quarto Ah, mano Não, Thiago Cê foi no meu quarto pra pegar a roda Muito rápido, não deu tempo A gente não conseguiu esconder aqui, mano A gente não conseguiu esconder aqui, mano Mano, você não devia ter feito isso, ele não ia achar, não Ele achou, ele ia com o quarto dele Não ia pro seu quarto Pô, sentado Foi fácil E foi porque eu dei dica Pô, eu colocava no telhado, mano Eu falei pra você colocar no telhado, você não quis me escutar, mano É, a próxima vez eu vou colocar Muito novo Muito novo Agora o que vai acontecer? Vai ter que andar de moto, hein Tem que ir lá montar Gente, ele achou, mano As quatro rodas E, mano, na hora que eu peguei a roda E saí correndo eu pensei que ia dar certo Porque ele não tava ali na parte da escada Mas, mano, não deu Ele pegou a gente no meio do caminho e viu Só que não ia ter jeito, tá ligado? Ele, do mesmo jeito que ia subir pro quarto dele Ele ia procurar e ia achar Eu tentei esconder em outro lugar, mas Naquela sala que a gente entrou ali Não tinha nada pra esconder A gente até deitou em cima da roda pra ele não ver É, Leal Infelizmente Ele achou as quatro rodas E concluiu, mano Mano, eu pensei que ia ser mais difícil Eu achei que ele não ia achar o da piscina, mano É, porque a gente deu muita dica fácil É, também foi muito fácil, galera Foi muito fácil Porque com as dicas, mano Ficou muito fácil dele achar Agora eu vou montar a moto pra ele andar, né Top Rapaziada, foi muito hilário, mano Foi muito hilário Ele saiu correndo com uma roda Deitamos em cima pra ele não achar, mas Ele achou Agora vamos montar as rodas da moto dele E agora vamos ver se ele tá feliz Nego, tá feliz? Tá feliz? Não, tipo Agora, não Foi legal, não foi? É assim É legal essas paradas Mas eu tô com medo do que isso aí vai virar, Leal É, a gente tá pegando pesado, né? Não Quer decretar paz? Não, tá pegando Paz De novo tô declarando paz Tá ligado? Não tá aguentando a pressão não, é? É? Olha, cês tão na maldade Vocês tão na maldade Mano, eu tô o dia inteiro fora Mano, ó Eu te chamei Ó Vamos oritar esse assunto Vem aqui, ó Vem aqui todo mundo Vamo ouvir o drama aqui do meninão Não, não é drama, ó Segura aqui, ó Vou... Seguinte De manhã Acordei Bom dia, Miguel Como você tá? Muito bem, cara Bom dia, Roma Tô bem Tá bem Ótimo Bom dia, Léo Bom dia, seu melhor amigo, né? Vamo pra Mãe do Ouro caçar ouro? Se a gente ficar rico lá com o detetor de metal? Vamo, todo mundo vamo O Léo não Não vai dar Não vai dar Tem compromisso Ah, então era isso Tranquilo Chegamos lá perto da lenda da Mãe do Ouro Tão com fome? Tão com fome? Tão com fome, cara Tô 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 Carro de cana Beleza Deixa eu te falar Você foi alimentado ou, Thiago? Não Dada? Foi sim Nem água não apareceu? Pra falar que não me deu Ele comprou um Red Bull e me deu um gole Deixa eu treinar Só dá uma limpadinha aqui, ô, Boquinha Limpa pra ele Limpa pra ele Ai, você? Tô chorando, né? Poxa Tem um negócio já que nem a do Miguel Poxa vida Então Vamo pra trilha Mano, andamos pra caramba Cansamos Você já foi na Mãe do Ouro sabe com o que? Já, já fui E anda e sobe morro e desce morro Sobe montanha Desce de helicóptero Beleza Meu Deus Mano, voltamos cansados Com a perna doendo Doendo, doendo, doendo Cheguei aqui Tá tudo bem, Léo, com você? Ótimo Ótimo Você almoçou? Almocei Almocei Tomo água certinho Você tá realmente tudo bem? Claro E você vem aqui O dia inteiro fora Uma facada nas costas, é isso? É, uma facada nas costas? Acho que até mais Um tiro Um tiro Meu Deus, quanto drama E a gente vem aqui e é chamado de fruta podre Olha só Meu Deus Eu recebi um cargo de fruta podre Você acredita nisso? Você acha? É até difícil de falar, né? Você não vê não Que você é uma jaca mesmo podre É, eu tô me chamando de jaca podre E o Léo, mano Nossa, Léo Você é aquela manga, Léo Que você cai assim da árvore Ai, pau Sabe aquela manga que ela fica estragando dias É o C, mano Não é não E quando você fala... Não, deixa o turno mesmo te falar Pá E você fala não Você vê aquela manga amarela Você fala não, mano Tá boa Tá boa Aí você vai abrir? Você cata ela assim Você cai essa sacasca É o Léo, mano Tão podre que é Não, não Mas enfim Aquela manga que a parte do caroço é rachada assim Não é nem vontade de chupar o caroço Não, não dá Mas eles tão fazendo tanto drama Mas tanto drama Só que lembrando Ele me trollou primeiro Eu trolei segundo Ele me trollou terceiro E eu quarto, meu amigo Então O bagulho foi tipo Ele primeiro Eu segundo Terceiro, quarto Então, velho Tá tudo certo Eu pedi paz Ele trollou duas vezes Eu duas vezes Ele não quer paz Ele quer paz Eu quero paz Relaxa Você vai ter a paz que merece Seguinte Vamos montar as rodas? Prometido Combinado Então Vamos montar a XJ Bom, a XJ tá finalizada A XT também Bom, deu trampo mas foi muito divertido, velho Veio a cara do Renato desesperado Vendo as motos dele no cavalete Meu amigo Não tem coisa melhor E lembrando Ele que começou Ele que me trollou primeiro Então não tem ideia de chorar e mingar aqui pro meu lado Se me trollar Eu vou trollar também E o babu é louco E bom, rapaziada, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Se você gostou Deixe muito o seu like Se inscreva no canal aqui embaixo Demorou? Valeu Falou Fui Tchau Tchau